Duas notícias nessa última semana que chamaram bastante atenção, que foi, por um lado, a eleição do Putin na Rússia. Então o Putin se elegeu mais uma vez para poder ser o governante máximo da Rússia e ele vai superar muito em breve o tempo de governança que o Stalin teve, que foi de 24 até 53, então mais de 19 anos aí. E dessa vez o Putin se reelegeu com uma margem de votos maior do que das outras vezes. E isso representa um problema muito grande, sobretudo para as forças ocidentais que depositam muito dinheiro, que depositam muita estrutura no patrocínio de outras candidaturas que possam fazer uma contraparte ao Putin. Sobretudo porque o Putin representa imediatamente os interesses de setores da burguesia russa que não são necessariamente os setores da burguesia da OTAN, da burguesia capitalista. Então o Putin, enquanto uma pessoa que está conseguindo constituir essa dominação geral, está mostrando a sua aliança, sobretudo com os setores mais conservadores da sociedade russa. Então o Putin faz referência o tempo todo a essa relação dele com a igreja ortodoxa e faz de alguma maneira referência também a uma grande Rússia. Então isso é bastante importante porque a gente está vendo que essa consolidação da vitória do Putin na Rússia e esse aumento da popularidade do Putin na Rússia indicam para uma consolidação, e uma consolidação cada vez mais firme, de um nacionalismo, de uma visão, de uma visão política que me parece, e eu acho que isso tem sido visto ultimamente, que me parece colocar em xeque a hegemonia ocidental na região da Europa. E a gente pode ver que isso foi acompanhado antes da eleição do Putin de outros movimentos da OTAN que foram basicamente dados pela entrada da Suécia no acordo militar e na entrada da Finlândia na OTAN. Então esses dois países que são países que eram historicamente neutros nessa relação passaram a aderir à OTAN. Por quê? Porque a adesão à OTAN é uma tentativa de desestabilizar o governo russo, de trazer alguma ameaça, sobretudo porque a Finlândia, quando ela entra na OTAN, ela praticamente dobra a fronteira que a OTAN tinha com a Rússia, com o território russo. Então é um tensionamento que está sendo acompanhado de um processo não só da consolidação do Putin no poder, como também da consolidação de um cenário em que a guerra se acelera cada vez mais com seus representantes diversos. E aqui, não se esquece, dá o like nesse vídeo aqui, não esquece. E aí, alinhado a isso, alinhado a esse processo, o Putin tem o domínio total da Rússia. A Rússia Unida tem o domínio total, total, total da política concreta real. O maior partido de oposição da Rússia hoje é o Partido Comunista da Federação Russa, que é liderado por uma figura chamada Zilganov, um tiozinho já, um tiozinho. Mas esse partido de oposição tem aderido cada vez mais. Ele até chegou a ser mais forte nos anos 90, disputou uma eleição mais pau a pau com Boris Yeltsin e tal. Mas o que está acontecendo é que o Partido Comunista da Federação Russa está abandonando suas perspectivas revolucionárias. Sobretudo porque olha no Putin essa possibilidade de consolidação nacional contra o avanço do capital estrangeiro e acredita que o Putin dará uma guinada para a esquerda em algum momento. Como um elemento de prova de contrariedade a essa hegemonia do capital estrangeiro e do capital internacional no território russo. O que não vai acontecer? O que não vai acontecer? Porque o que tem se mostrado até hoje é justamente de que o Putin é um cara que serve aos interesses da classe dominante russa e da classe dominante que está aliada com a Rússia. Já era. O nome disso, Lucas Batista, não é idealismo. O nome disso não é idealismo. O nome disso é oportunismo. É diferente. É diferente. Não é idealismo você acreditar em algo que está supostamente no mundo das ideias ou numa coisa... Não é isso. Idealismo não é isso. Não é isso. Idealismo não é a percepção ideal. Não é isso. É um pouco mais complexo. O nome disso é uma doutrina política chamada oportunismo. Então, o que acontece é que, concretamente hoje, o Putin tem o domínio de toda a estrutura política da Rússia. E com o fortalecimento dos BRICS enquanto uma força contrária à hegemonia da OTAN, não socialista, mas contrária, isso tem aumentado também o papel da Rússia como um agente político internacional e de peso cada vez maior. A vitória do Putin representa um processo de aprofundamento dessa tensão generalizada. Não só... Não é porque o Putin é mau. Eu não vou defender o Putin. Não é porque o Putin é mau. Mas porque o Putin não representa os interesses de determinados setores da burguesia. Sobretudo a burguesia da OTAN e da burguesia dos Estados Unidos. O BRICS continua divando? Olha, isso não é uma pergunta, não foi uma pergunta feita aqui por um membro do chat, foi uma afirmação. E é sempre importante a gente lembrar, os BRICS não são a salvação para a classe trabalhadora brasileira. Não são. Porque a estrutura econômica produtiva do Brasil dentro dos BRICS se mantém. A venda das estruturas estatais, a manutenção da estrutura econômica de extração, a manutenção da lógica de dependência. Então tudo isso se mantém. Tudo isso se mantém. É o BRICS. É o BRICS. O Putin é interessante, né, José Maria? Porque o Putin se utiliza de maneira muito astuta. Isso é importante também. De maneira muito astuta. De figuras como Stalin, de figuras como Yukov, mas puxado num sentido muito mais nacionalista, num sentido muito mais ligado àquela ideia da manutenção da grande guerra patriótica do que qualquer outra coisa. Então é uma referência que se faz ao nacionalismo, mas não ao que o Stalin representou na luta socialista, por exemplo. Tá ligado? Então é uma representação oportunista. Uma representação que se utiliza dessas imagens porque essas imagens têm no imaginário político geral da Rússia um peso muito grande. Porque afinal de contas, né, Stalin é o grande líder da grande guerra patriótica. E sim, exatamente, Lanzik, sim. O que a gente observa é um aprofundamento das dimensões chauvinistas, das dimensões nacionalistas xenofóbicas que existem dentro da Rússia. E o Putin concentrando esse poder cada vez mais nas suas mãos para poder fazer uma contraparte à hegemonia ocidental. E aqui, um último detalhe importante sobre o Putin. Esse dito novo populismo de direita, que os liberais estão chamando assim, ele incomoda porque ele não lambe a bota da OTAN. Por isso. Por isso que ele incomoda. Por isso que ele incomoda. Porque dentro da Rússia, o Putin é uma figura extremamente popular. Mas extremamente popular, não porque ele é um ditador sanguinário, insano, né, que o ocidente tenta pintar o tempo inteiro e tal. Não dá pra gente caracterizar as coisas nessa dualidade maniqueísta. Nessa dualidade de bem contra o mal. Não dá. O que acontece é que o Putin, ele tá atendendo e ele retroalimenta esses anseios nacionalistas da defesa da Rússia. Então, ele é uma figura popular na Rússia. Ele ganha popularidade. E ele ganha popularidade cada vez mais porque ele controla não só os grandes aparelhos hegemônicos, né, da mídia e tal, tudo mais, mas porque também ele tá reforçando essa dinâmica discursiva, tá reforçando essa dinâmica da manutenção da Rússia como uma grande nação. O Putin também é um cara que tem flertes abertos, assim, com organizações de extrema direita. Talvez não sejam nazifascistas per si, mas resguardam os elementos chauvinistas, racistas e tudo mais. Então, eu acho que é um sintoma, né? É um sintoma de como a guerra de classes está se intensificando cada vez mais. E isso também é apresentado com a vitória do Chega em Portugal. Vitória não, né? Mas o crescimento exponencial do Chega em Portugal. Ane Quintas fez a pergunta aqui. E se tratando de fazer frente ao imperialismo, ele está errado? Tem um problema nessa frase, que é justamente o seguinte. O imperialismo, gente, não é uma política de Estado. O imperialismo não é uma política de Estado. Não é. O imperialismo, ele é uma fase de desenvolvimento do capitalismo. Ele não é uma política de Estado. Entende? Não existe só os Estados Unidos de autor de imperialista. Quando a Rússia faz esse movimento na tentativa da exportação dos seus capitais sobre o mundo e o aumento da sua hegemonia sobre a economia geral, isso pode ser um traço de um imperialismo menor, não sei, subimperialismo no Rui Mauro Marini, tá ligado? Porque exerce uma dominação local. Mas a gente não pode entender que países imperialistas são só Inglaterra, França, Estados Unidos, blá 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 blá. Não. País imperialista é todo aquele Estado, toda aquela organização que visa expandir a sua área de influência a partir da expansão dos seus capitais, das suas estruturas de dominação, do seu mecanismo econômico e tudo mais. O imperialismo é uma fase de desenvolvimento do capitalismo e não necessariamente uma política de Estado. Não necessariamente uma política de Estado. Beleza? O Putin é uma força contra-hegemônica. É. Ele é. Os BRICS também são. É uma força contra-hegemônica de libertação socialista? Não. Percebe a diferença? Você tem uma troca, uma disputa na troca da cadeia de comando geral. Você tem essa troca. Mas a estrutura da coisa se mantém ali. A estrutura de dominação, exportação de capitais, blá 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 blá. O Putin é um conservador ortodoxo. Ele está mais próximo do Nicolau II do que do Lenin. Para entender melhor a dimensão do imperialismo e tal, lembrar aí você de que a obra do Lenin aqui, fundamental, marcada aqui que estava de decoração também. Ó. Obra aqui do homem, fundamental. Está aqui, ó. Estudada. Fundamental. Fundamental. Ler o caralho aqui. Ó, e você pode encontrar as aulas de formação sobre imperialismo, que também serão disponibilizadas nas aulas do curso de história e de formação básica que estão aqui embaixo, tá? Lá vai ser publicada essa semana o início do nosso mini curso, das nossas aulas direcionadas, especialmente à compreensão do imperialismo. Tá bom? Por R$10,90 você acessa esse conteúdo do imperialismo, você acessa aulas de história do Brasil baseado, ó, em Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, só o fino do fino do fino. Por R$10,90 você encontra essas e outras aulas lá, para poder formar a sua argumentação e dar robustez para a sua análise da realidade. Show? Só a elite. Só o creme de la creme. E aí, para a gente poder dar uma avançada, pegar aqui a segunda pauta, né, sobre a direita do momento, a extrema direita em Portugal ganhou muitas cadeiras. O Partido Socialista Português estava governando Portugal já fazia alguns anos e quando ele estava lá, né, na companhia de Carlos Fortman, bota aí a foto, e Cauê Araújo, a gente pôde observar a renúncia do primeiro ministro português ao vivo, por causa de um caso lá de corrupção, de investigação que ele estava passando, uma parada assim. Então, o que acontece é o seguinte, o Chega, que é o partido de extrema direita, anti-imigração, facho, facho mesmo, salazarista, memória do Salazar, é um partido que ganhou muitas cadeiras no parlamento português. E agora, para a eleição de primeiro ministro, muito provavelmente vai ser eleita, vai ser eleito alguém da direita e o Chega ganha muita força. Isso é um sintoma, gente, de como a luta de classes cobra, de como ela cobra. E de novo, da mesma maneira como a luta de classe, a eleição do Putin, essa popularidade, essa forma de como ele está articulando as suas alianças, articulando a sua dominação, parará, beriri, pororó, estão diretamente relacionadas à luta de classes nessa disputa pela hegemonia mundial. Isso também, isso também está colocado na vitória da extrema direita em Portugal. Por quê? Porque o Partido Socialista não conseguiu atender aos interesses da classe trabalhadora na sua totalidade, porque está amarrado, porque estava amarrado, tá ligado? Não só estava amarrado, como também detém uma política que não tem esse objetivo. E aí, a situação econômica, política, de geral, vê nesses discursos da extrema direita uma possibilidade de saída, um vislumbre de saída. Por quê? Porque é uma força que, tal qual no Brasil, tem um caráter de mobilização, enquanto os partidos de esquerda não têm. Pode perceber. O PT, o PCdoB, o Partido Socialista em Portugal, os partidos de esquerda na França, o Partido Trabalhista. Bom, o Partido Trabalhista é uma piada, né? Mas esses partidos de esquerda não têm, não conseguem carregar o elemento da mobilização. Não o fazem porque não querem. Vale lembrar. Não o fazem porque não querem. Não tem a ver com conjuntura, com relação de forças, né? Dá pra organizar a classe trabalhadora sem você precisar depender da correlação de forças o tempo inteiro. Não tem essa mobilização porque esse setor da esquerda, como o Safato bem aponta e eu acho que ele tem razão, está entregue ao fetiche da institucionalidade. Ao fetiche na crença cega no Estado Democrático de Direito. Esquecendo do Estado Democrático de Direito burguês. E aí o que acaba acontecendo é que, por conta de classes, esse preço é cobrado. Esse preço vai ser cobrado. E agora, com o avanço da direita e da extrema-direita em Portugal, é mais um sintoma. Mais um sintoma que essa governança muito ligada ao liberalismo, à democracia liberal, a essa coisa institucional, está derretendo. Derretendo. Ó, escorrendo pelos meus dedos. Está derretendo. Pode ver. Os discursos que apelam a essas dinâmicas, a esse tipo de inclinação, perdem cada vez mais popularidade. Não é à toa, né, gente? Não é à toa. Perde popularidade por quê? Perde popularidade porque não consegue mobilizar. Porque não tem nada a oferecer. O que tem a oferecer? Resistência. Tem a oferecer a estamos certos, né? E vitória, né? E melhorias concretas, né? Não. Então, você tem a política, uma esquerda desmobilizada, e que não está conseguindo atender os interesses da classe. Porque o projeto oportunista, o projeto reformista tem isso. Tá bom. Tá dado a questão. Ó, esse é um ponto. Quando a gente faz a análise por essa lente do materialismo histórico e a gente percebe que é a luta de classes do motor da história, o que a gente percebe? Percebe que todas essas relações, todas essas dimensões, todas essas coisas, estão diretamente atreladas ao tipo de problema que a sociedade tem e está produzindo. O marxismo propõe uma resposta permanente e entende a luta de classes como esse elemento central. Porque é esse elemento central que vai criar a correlação de forças, que vai criar a dinâmica política, que vai criar esse bate-bola. Luta de classes, gente. É isso. Então, se a gente não tem a disputa da hegemonia revolucionária na luta de classes, a hegemonia que fica para a classe trabalhadora é a hegemonia petista, a hegemonia progressista, socialista, do Partido de Portugal, essa coisa super humanística, super do discurso moralista. Moralismo por moralismo, a direita está nesse jogo a mais bem. Se não existe uma possibilidade de oferta de algo concreto para a classe trabalhadora que tenha esse lastro, que tenha esse apelo para a luta de classes, o que a gente vê é o quê? O chauvinismo na Rússia ganhando força, incluindo uma alternativa para os trabalhadores, mas uma alternativa porque atende a essa perspectiva chauvinista, tá ligado? Muito racista, muito xenofóbica em muitos sentidos, apesar dos russos também sofrerem xenofobia, que tem essa também. Você tem uma alternativa que atende mais a esses anseios, ainda que politicamente não seja revolucionário, por um lado, e do outro lado você tem revolucionaristas, né? Você tem ali a direita mais ligada a essa ruptura de uma totalidade, né? Essa extrema direita dos tempos mais recentes, assim, tá ligado? E no final das contas nada mais são do que os representantes dos interesses das classes dominantes no mundo todo, no mundo todo. Então a ascensão desse populismo de direita, desse dito populismo de direita, ele não é uma obra do acaso, tá ligado? Ele é uma obra de como a luta de classes está disposta e ele diz muito mais, ele diz muito mais sobre a esquerda do que sobre a direita. Porque se essa hegemonia está consolidada e construída desse jeito, é porque a esquerda, de alguma maneira, optou por deixar essa hegemonia desse jeito. Perdeu o controle sobre essa hegemonia. E aí, é um terreno fértil, porque na luta de classes, a ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo. É preciso construir uma hegemonia, uma ideologia, uma política, coloque a classe trabalhadora como a classe hegemônica nas relações de poder. Pra isso tem que disputar hegemonia. Pra isso tem que disputar a imaginação. Pra isso tem que disputar mais do que o futuro, o presente. Porque as pessoas estão vivas agora. As pessoas estão com fome agora. Isso não é aderir a um programa que mata a fome imediatamente e depois de matar a fome um pouquinho, você puxa ela de volta. Isso é se entregar às classes dominantes. Isso é se entregar a um projeto político que não vai ter lastro e não vai ter expansão. Muita gente pergunta, né? Como fazer a revolução, qualquer coisa assim? Cara, a luta de classes está dada. Está na realidade. Se a gente não disputar a hegemonia e não disputar essa hegemonia pela construção de um projeto, de uma ideia revolucionária que mobilize as pessoas e faz com que as pessoas entendam que nós estamos em uma guerra de classes, a única hegemonia que a gente vai ter acesso é a hegemonia do conformismo. É a hegemonia das ideias do tanto faz, do não dá pra fazer nada. E aí alguém ocupa esse espaço. Pode ser tanto ele de uma direita que parece agradar muito as pessoas da esquerda. O Putin agrada muita gente nesse sentido, sim, que é preocupante. É a virada chauvinista. Igual o Kautsky. Igual o Kautsky. Virada chauvinista. Ou a extrema-direita. Aí fica complicado. Fica complicado. Combater a linha oportunista demanda o fortalecimento da linha revolucionária. Sem isso, não dá pra sonhar. Sem isso, não dá pra analisar o papel, o impacto ideológico-político que a eleição do Putin, do Chega em Portugal e de todos os outros países e organizações que vão ter nos seus políticos de extrema-direita essa aparição, essa hegemonia que vai sendo construída, que vai sendo consolidada. O que é isso, não dá pra analisar o papel, o que é isso, não dá pra analisar o papel. Acabei de ver aqui, entre esquerda identitária e direita chauvinista, fico com a segunda. Entre os dois, eu torço pela briga, né? Pela briga. Mas esquerda identitária, com certeza, né? Direita chauvinista. Amigo, direita chauvinista, sabe o que que é? Sabe o que que é direita chauvinista? É direita que é a favor de operação militar. Direita que é a favor de guerra mundial. Não que alguma não seja, eu também, né? Em algum sentido. Direita chauvinista é nazi. É fascista. Com outro nome. Só pra não ficar feio. Tá ligado? Tá aí fora as ideias. Deus me livre.